O carro zero quilômetro e o semi-novo com cara de novo. Na Samuel Veículos, o destaque fica para a valorização do usado, os carros zero quilômetros e as máquinas importadas. Continuando as nossas dicas aqui da Samuel Veículos pra você, e eu quero apresentar um semi-novo. É praticamente um carro zero, um semi-novo com cara de novo. Essa é a nossa proposta. Tô falando pra você de uma picape. Volkswagen Amarok Highline é a top de linha. E o que significa essa top de linha? Ela já vem com tração 4x4 de fábrica, ela vem com controle de tração, com GPS, bancos em couro, carro automático, simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Esse aqui é um carro 2016 com apenas 13 mil quilômetros. Ela tem, inclusive, de fábrica, rodas 19. O que é opcional nas concorrentes. Essa aqui já vem o pacote de fábrica. Esse carro já está também com capota e protetor de caçamba. Ou seja, um semi-novo que vale a pena. Uma picape 2016 com apenas 13 mil quilômetros. Fica aí pra você essa super dica da Samuel Veículos essa semana aqui no Todo Ouro. Mais uma dica agora pra você. Nós vamos falar agora de veículos importados. Você encontra também importados aqui na Samuel Veículos. Quero apresentar pra você essa BMW. É uma X1 1.8i. Um carro simplesmente fantástico. Falou em BMW, dispensa comentários. Vamos fazer uma apresentação desse carro. Esse carro é único dono. todo revisado, com interior, creme. É um luxo, é um gramur, é um carro diferenciado. Um carro que está com quatro pneus Hankook zero quilômetro. Ele acompanha a marca. É um carro simplesmente maravilhoso. BMW pra você aqui na Samuel Veículos. É uma dica pra você essa semana aqui dentro do programa Todo Ouro. E aí E aí E aí E aí Tchau.